Nos primeiros dois, três anos, era um curso novo, e novo para nós. Então, nós tivemos que fazer ajustes, mas totalmente, eu diria que dentro do esperado. Você tem que estar sempre fazendo, observando, de repente, aquele semestre, ele está com um número de créditos muito pesado, o outro, ele está mais leve, você pode deslocar uma disciplina. Enfim, esses cuidados, eles vão existir sempre. Então, tivemos mudanças? Tivemos. A gente conseguimos oferecer um leque maior de disciplinas aplicativas, para que esses alunos pudessem escolher que perfil preferem ou preferiram seguir. Nós também, nesses últimos anos, nós abrimos um leque de opções para os alunos fazerem especializações fora do próprio instituto. Porque mesmo esse aluno ou essa aluna tendo escolhido o curso de Ciências Biomédicas, que, como eu falei, tem uma grande ênfase à pesquisa científica, você, quando faz essa escolha, você é muito novinho. O que você sabe e o que você vai querer para o resto da sua vida? É uma decisão complicada. Então, foram abertas as portas para que os alunos pudessem fazer estágio em outras instituições, como Laboratório de Análises Clínicas, no Hospital das Clínicas, na Fundação Hemocentro, e agora estágio também em Medicina Nuclear, Instituto de Radiologia, lá do HC. Então, estão sendo abertas e vão continuar sendo abertas novas portas. Eu acho que isso faz parte desse processo de ouvir os alunos e ouvir os colegas, o que a gente pode fazer para melhorar. Legenda Adriana Zanotto